Essa valsinha vai a todos os namorados do Brasil e aqueles que trazem a sua amada no fundo do coração. Quem está oferecendo essa música é o Moraninho e o Viaxinho Caterreiro. A muito tempo passado eu vivia tão tristonho e hoje eu vivo a seu lado, sempre alegre e sonho. Mas não posso conformar, por você ser tão cruel, quero morrer em seus braços e não de outra mulher. A você e a sua namorada, essa valsinha vai servir de grande felicidade para o seu amor até o fim da vida. Ai, morena do meu sonho, oh minha flor tão querida, que ficou na existência. Hoje há em mim de minha vida, eu comparo o nosso amor com uma flor proibida. Que não pode se apanhar, por já ser comprometida. A felicidade mora no coração de quem ama, e quem ama tem a felicidade para sempre em sua existência. Morena, o nosso amor que o destino mandou, para viver sempre junto, esse peito sofredor. Que muita gente a censura, mas tudo isso é do amor. Tem que viver sempre junto, sofrendo a mesma dor. Todos aqueles que têm namorada, está de parabéns, porque a namorada traz o consolo para o coração de quem ama. Morena, eu vou e me peço pro resto de minha vida. Esse nosso amor profundo, sem nunca achar saída. Aqui vou me despedindo, nessa manhã tão florida. Teu coração fica preso, por ti, oh minha querida. Teu coração fica preso, por ti, oh minha querida.